Você sabia que a vacina BCG protege as crianças desde as primeiras horas de vida? Pois é, ela é a primeira imunização que o bebê precisa tomar para ficar protegido contra a tuberculose. Acontece que no começo do ano, a única fábrica de BCG no país foi fechada e a vacina ficou em falta. Mas a boa notícia é que agora tudo normalizou. A gente teve esse probleminha, essa redução, tanto no recebimento do Ministério como na distribuição, iniciou no final de abril até agosto. E no mês de setembro a gente começou a normalizar, que eram geralmente as doses que a gente recebe de 20 a 25 mil doses por mês para o Estado. E nesse período que a gente teve essa redução, a gente chegou a receber 8 mil doses para o Estado todo. Mas o Ministério falou que até 7 meses iria normalizar isso e realmente normalizou, pelo menos está normalizando aos poucos. Desde setembro a gente já recebeu um quantitativo bem maior, já normalizando a rotina do que a gente recebe. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina BCG está disponível em postos de saúde e em todas as maternidades do Estado. Mesmo com a liberação das vacinas, a fábrica ainda continua em processo de vistoria da Anvisa, para garantir as boas práticas de fabricação. A BCG é uma vacina que deve ser, que é por orientação do Ministério, ela é realmente priorizada nas maternidades. Até mesmo porque é uma vacina que deve ser tomada logo ao nascer, o mais precoce possível. Então a distribuição é feita de acordo com a orientação do Ministério, em especial para as maternidades. Mas dependendo de alguns municípios, eles podem estar recebendo pela quantidade de partes que ocorrem lá. Mas por que eu digo para procurar o posto de saúde? Para ela justamente receber a orientação do profissional, que o profissional vai poder estar indicando para ela qual o local mais próximo que ela pode estar tomando. A BCG é justamente para proteger contra tuberculoses graves, então é fundamental a proteção para essas crianças.